Entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Nosso convidado especial desta quarta-feira é Beto Albuquerque, do PSB. Pré-candidato Beto, muito bom lhe receber aqui. Agradeço desde já a tua gentileza. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, um prazer muito grande merecer essa oportunidade da Jovem Pan, de poder conversar com toda a Serra no começo dessa manhã. Estou muito feliz e disponível aqui para fazer, espero, um bom bate-papo com todos. Com toda certeza. Candidato Beto, nós teremos 12 minutos de entrevista, igualitário para todos os pré-candidatos. Haverá um cronômetro na tela e estará funcionando a partir de agora, nesse nosso primeiro questionamento. Como o senhor vive esse momento, Beto, como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul? Olha, a minha pré-candidatura foi lançada ainda no ano passado, em setembro. O meu desejo era começar essa caminhada com bastante antecedência, exatamente para que as pessoas que me conhecem pudessem me conhecer mais ainda, quem não me conheceria pudesse me conhecer, e assim a gente poder trocar ideias, apresentar nossas convicções, das necessidades, das prioridades que devemos ter no Rio Grande do Sul. Então, eu me sinto muito feliz de poder ter, depois de oito anos de deputado estadual, 16 anos de deputado federal, duas vezes secretário de Estado na área de infraestrutura, de transportes, fui candidato a vice-presidente da República em 2014, da Marina, infelizmente, em razão da morte do Eduardo Campos, o nosso grande líder, que faleceu naquela oportunidade, e agora, em 18, fui candidato a senador, fiz 1 milhão, 713 mil votos, faltou 1% para estar lá no Senado, mas a vida é assim mesmo, é feita de vitórias, de derrotas, quaisquer que sejam os casos, temos que aprender. Então, eu, nos meus 59 anos, me sinto muito preparado pessoalmente, me sinto muito amadurecido para poder disputar esse maior cargo executivo que nós temos no Rio Grande do Sul, que é a disputa de governador. Beto, o governo gaúcho, nos últimos dois anos especialmente, teve incremento de orçamento, e aparentemente, pelo que a gente observa de fora, as contas, os salários foram sendo colocados em dia. Sem esse incremento, sem esse valor que veio a mais do governo federal nos últimos anos, o que fazer para deixar o Rio Grande do Sul com uma saúde financeira estável? Eu acho que tu empregas bem a palavra aparentemente. O Rio Grande do Sul vive uma aparência de equilíbrio fiscal, infelizmente, isto não é verdade, nem duradouro, e não foi só o repasse na saúde que o governo federal fez que tirou o Rio Grande do Sul, digamos, da crise que vivia à época, mas sim eliminar no Supremo Tribunal Federal que suspendeu o pagamento da dívida com a União por parte do Estado. Tem cinco anos que o Rio Grande do Sul não paga essa dívida, é uma dívida de 4 bilhões por ano, portanto, no momento em que você deixa de pagar 20 bilhões em quase cinco anos, você paga todas as contas, mas é preciso deixar claro que a dívida ainda existe e monta hoje ao redor de 90 bilhões de reais. E eu estou muito preocupado porque a Assembleia Legislativa tem como responsabilidade na semana que vem tomar decisões acerca da dívida pública com a União. E eu acho, primeiro, que não é hora, véspera de eleição, da gente renegociar dívida, ainda mais nas propostas que o governo federal está fazendo, de voltarmos a pagar não mais 4 bilhões, mas 5 bilhões por ano de dívida, de ficarmos submetidos durante nove anos, a quase uma intervenção federal aqui no Estado, governador que, se eleger, vai ter uma coleira, coisa que gaúcho não gosta, sendo mandado e tendo limites por parte do governo federal. Então, nós tivemos, durante a pandemia, repasses do governo, nós tivemos aumentos de preços de combustíveis, energia, nós tivemos uma redução de custeio, porque escolas, repartições públicas, todas ficaram fechadas, e nós não pagamos a dívida. Então, é uma falsa aparência, lamentavelmente, além de privatizar uma ou outra coisa, que deu um montante capaz de pôr em dia salários, inclusive anunciar agora, no último ano de governo, uma série de programas, de investimentos, coisa que eu não gosto, porque acho que o governo, quando anuncia coisas para fazer, só no último ano de governo, já demonstra, já demonstra que podia ser melhor. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o grandioso calcanhar de Aquiles nosso, que é a educação estadual. A educação estadual vai muito mal, lamentavelmente, em que pese a disposição, o carinho, a dedicação dos professores e professoras, mesmo sem ter sequer a inflação nos seus salários nos últimos oito anos, mas hoje o Rio Grande do Sul é o primeiro lugar no Brasil em repetência e evasão escolar, é 15º lugar no IDEB, no ensino fundamental, 18º lugar no IDEB, no ensino médio, e somos, pasmem, o último Estado em oferta de escolas com ensino integral, em tempo integral. Isso é uma realidade que está dando uma sentença a uma geração inteira de adolescentes e jovens de não ter qualificação, de não ter conhecimento, de não ter acesso à tecnologia, à inovação, para poder fazer frente a esse novo mercado industrial que nós vivemos, inclusive comercial, que exige noções de software, de robótica, isso não há nada nas nossas escolas, infelizmente. O aprendizado está cerca de 3, 4 anos atrasado em relação ao aprendizado nacional. O grande desafio meu, a minha grande prioridade, é reerguer a educação. Não se pode pensar em mais desenvolvimento, em atração de investimentos, sem que haja aqui mão de obra qualificada, com conhecimento. E a educação básica é a base de tudo. Por isso, nós vamos priorizar, desde janeiro de 2023, a questão da educação com escolas mais dignas, professores melhor valorizados, e, acima de tudo, o conhecimento amplo e a expansão das escolas em tempo integral, que é hoje uma necessidade para você ter tempo de expor todo o leque de conhecimento, inclusive do chamado novo ensino médio, que está num debate gigantesco, porque em 3, 4 horas de aula por dia você não consegue apresentar esse conteúdo, todo o que está previsto. Então, nós vamos lutar muito por isso e enfrentar as mazelas da pandemia que ficaram na saúde. Temos aí ao redor de 500 mil gaúchos esperando ainda na fila um diagnóstico, um exame preventivo, muitos uma cirurgia. Essa fila tem que ser debelada e é preciso fazer um mutirão com hospitais, clínicas, radiológicas, públicas e privadas, senão daqui a um ano nós vamos ter o dobro dessa fila novamente e assim o gaúcho sofre e nós não podemos assistir de braços cruzados essa realidade. Como também socorrer com recursos do Estado as nossas micro, pequenas empresas que fecharam as portas, que sei o apoio do Estado, não vão reabrir. E não pode ser dinheiro de banco, porque dinheiro de banco não chega na mão do pobre. Financiamento de banco é tão difícil você ter. Se você tiver toda a papelada que o banco te exige é porque você não precisa do financiamento. Então, é preciso fazer aquilo que nós do PSB fazemos em estados onde governamos. São recursos do próprio Estado com três anos de carência, sem juros, cinco anos para pagar, que é uma forma da gente retomar o desenvolvimento econômico, gerar oportunidades e emprego para todos. Nos restam três minutos e cinquenta e ainda temos mais três questionamentos. Recentemente, o Estado optou por entregar blocos de rodovias à iniciativa privada, o que não seria um problema. O problema, agora, é o alto valor das tarifas de pedágios. Como o senhor vê essa, abre aspas, solução encontrada pelo governo e o que pode mudar se vê que exista algo que possa ser alterado ainda? Nós dependemos de saber se o governo vai homologar e assinar o contrato ou não. Se isso for feito, infelizmente, nada poderemos fazer vencendo o governo e assumindo em janeiro de 2023. Vamos conviver com 30 anos de um pedágio que, teoricamente, tem um conjunto de obras a fazer e o primeiro requisito para que o pedágio seja bom é que ele tenha muita obra, que ele duplique estrada, que ele acabe com a curva da morte aí da 122, que faça viadutos para eliminar cruzamentos que hoje prejudicam muito o fluxo. O tempo, ele é a forma que se tem de abater tarifas, mas, pelo visto, ou se colocou muita obra ou se tem veículos de menos circulando diariamente para justificar uma tarifa tão alta. E quero alertar a Serra. Essa tarifa vai ser corrigida em pelo menos 30% se implantar do pedágio. Então, se o governo assinar contrato, implantar o pedágio, a tarifa é muito maior do que essa que está sendo divulgada, porque no contrato manda que você faça a correção retroativa ao começo do processo licitatório dos valores estimados no pedágio. Se não houver homologação, nós vamos revisar bem detalhadamente o pedágio da Serra para que ele não seja um elemento que atrapalhe o desenvolvimento regional em razão dos seus custos. Beto, o senhor já falou sobre a educação, mas a pergunta está no script. Lhe faço, se quiser responder, fique à vontade. A educação pública gaúcha vem sofrendo há anos em questões estruturais, falta de professores e valorização. Como recuperar? Usar o orçamento que prioriza a educação no Estado. 35% do orçamento do Estado é para a educação. Nós temos que ter clareza disso. Eu tive recentemente em Caxias do Sul visitando uma escola estadual. É muito difícil você imaginar um adolescente, um jovem com vontade de ficar na escola quando ela é completamente desprovida da modernidade, por exemplo, de laboratórios de informática para o cara aprender a desenvolver software, laboratórios de robótica que hoje muita indústria exige. Aquele tempo que a gente tinha que saber apertar parafuso, acabou. Agora a gente tem que saber dominar o robô que aperta parafuso. Então, a nossa escola tem que ser reerguida do sistema e nós vamos fazer isso. Eu quero ser o governador da educação no Rio Grande do Sul. Para fechar, ainda temos alguns segundos. A criação de empregos e oportunidades de trabalho também é um papel do Estado. Como o senhor enxerga hoje o Rio Grande do Sul? Ele é atrativo? E o que fazer para melhorar para atrair investidores para cá? Mão de obra qualificada, como dissemos, em razão da educação temos pagado um preço muito alto. Portanto, recuperar a educação é recuperar a oferta de empregos. Temos que ser mais ofensivos na atração de investimentos, na busca de empresas e diversificar a localização desses novos investimentos. E ter um bom financiamento com o Banco do Estado a todos os empreendedores pequenos, médios e grandes do campo, da cidade, para que possam fazer investimentos no nosso Estado. Beto Albuquerque, pré-candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul pelo PSB. Muito obrigado pela tua gentileza conosco aqui na Jovem Pan. Microfones sempre à disposição para o bom debate, para o bom bate-papo. Tenha uma excelente quarta-feira e um ótimo restante de semana para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, desejo todo sucesso a todos, só alegria. Uma boa quarta-feira. Muito obrigado. Agora...